Existe um vulcão tão perigoso que ele pode destruir cidades aqui do Brasil. Uma parte dessas cidades podem ser totalmente devastadas por ondas gigantes. Nesse vídeo de hoje eu vou estar respondendo a uma pergunta que surgiu aqui em um dos comentários do canal. Uma certa pessoa perguntou o que poderia fazer um tsunami acontecer aqui no Brasil. Então, vem comigo que eu vou te trazer algumas explicações bem básicas e rápidas sobre o que e quem pode realmente gerar um tsunami aterrorizante aqui no nosso país e qual o perigo disso acontecer nos próximos anos ou mil anos. Olá pessoal, eu sou a KeoTube e vamos a mais um vídeo. Como eu disse, o Brasil é um lugar privilegiado porque, diferente do Japão, Indonésia, ele não faz parte do Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo é aquele lugar onde as placas tectônicas vivem se encostando e por isso geram muitos terremotos e através dos terremotos criam-se também os tsunamis. O Brasil, por sua vez, ele está localizado no centro, bem distante da beira de uma placa e outra. Então, os terremotos que acontecem aqui no nosso país, graças a Deus, são de baixas magnitudes. Então, o que pode realmente trazer perigo para o Brasil até mesmo criar ou gerar um tsunami? Bem, gente, respire fundo porque a resposta é um vulcão. Isso mesmo. E esse vulcão a gente conhece bem, principalmente você que acompanha o meu canal. Eu estou falando aqui do vulcão Cumbre Vieja, lá de La Palma. É por isso que quando o vulcão entrou em erupção, aconteceu uma grande preocupação das autoridades da Europa, mas aqui no Brasil também muita gente ficou preocupada porque o Cumbre Vieja, pelo que consta nos arquivos aqui dos cientistas, é um único vulcão, aparentemente, que pode gerar uma onda gigante que atravesse todo o Atlântico e afete o nosso país. O Brasil, justamente pela costa do Nordeste. A área do Nordeste seria a principal atingida se houvesse uma onda gigantesca causada pela destruição de um dos cones ali do vulcão, né? Um flanco, como eles costumam chamar. Se uma dessas partes rochosas cair no mar, pode criar uma grande onda que vai devastar toda a costa da Europa e pode chegar até o outro lado do Atlântico, aonde nós estamos, chegando, entrando pelo Nordeste. Em alguns fatos anteriores a esse aí que nós vimos do Cumbre Vieja, que entrou em erupção ano passado, né? Em 2021, foi o último instante que ele ficou ativo. Já houve antes desse fato aí do Cumbre Vieja um tsunami que verdadeiramente atingiu a costa brasileira, trazendo bastantes danos. Não houve vítimas fatais, graças a Deus, mas é preocupante. Então, o que pode acontecer de gerar um tsunami aqui é, aparentemente, o vulcão Cumbre Vieja. Que ele continue dormindo por muitos e muitos milhões de anos, porque assim nós brasileiros continuaremos tranquilos mediante a isso, segundo especialistas e cientistas. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade do que pode destruir o nosso Brasil ou o que pode gerar um tsunami aqui. Eu vou ficando por aqui, aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.